Vamos lá Ainda não está 100% regulada Devo acabar só amanhã A regulagem dela na parte da manhã Mas já está regulada do jeito que está pra gente ir Ainda não mexi em tensor Porque eu estou esperando as molas Estabilizarem, tá? A alavanca ficou legal, hein? Parece Floyd Vou pôr um drive aqui, tá? A alavanca ficou legal, hein? A alavanca ficou legal, hein? Cara, está bem legal A reguladinha vai ficar perfeita Tá bom? Mas só estou te mandando o vídeo para você ficar animado aí Falou!